O Saber Direito desta semana é sobre justiça eleitoral, apresenta aspectos gerais, composição, TSE, TRS e juízes e juntas eleitorais. O professor é o promotor de justiça Wesley Machado, professor de direito eleitoral e direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje, na nossa última aula sobre a justiça eleitoral, eu e você vamos conversar sobre as competências da justiça eleitoral. Ao longo do nosso curso, tratamos sobre a organização da justiça eleitoral, sobre as funções desempenhadas pela justiça eleitoral, as características desta justiça. Tratamos ainda sobre a composição do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais, quem são os juízes eleitorais e como que se escolhe os membros das juntas eleitorais. Na nossa aula de hoje, trataremos sobre as competências dos órgãos da justiça eleitoral. Pessoal, diferentemente do que acontece nos demais órgãos do Poder Judiciário, as competências da justiça eleitoral não estão previstas na Constituição Federal. Por exemplo, se estivéssemos tratando do Supremo Tribunal Federal, as competências do Supremo estão inscritas no artigo 102 da Constituição, rol taxativo. Artigo 102, se estivéssemos tratando das competências do Superior Tribunal de Justiça, as competências estão inscritas no artigo 105 da Constituição Federal. Se estivéssemos tratando dos tribunais regionais federais, competências no artigo 108 da Constituição Federal. Competências dos juízes federais, artigo 109. Competências da Justiça do Trabalho, artigo 114. Competências da Justiça Comum Estadual, nas Constituições dos Estados Membros e a Justiça Eleitoral. Onde estão definidas essas competências? Em qual norma nós podemos encontrar as competências da Justiça Eleitoral? Antes disso, vamos à dúvida dos nossos telespectadores. Queria saber qual foi uma instituição para as novas competências para a Justiça Eleitoral? Como devem ser instituídas novas competências para a Justiça Eleitoral? Esta resposta é dada pelo artigo 121 da nossa Constituição, artigo 121 caput. E o que diz este dispositivo? Diz assim, lei complementar, disporá sobre outras competências e sobre a organização da Justiça Eleitoral. É bem verdade que no artigo 121, no parágrafo terceiro, nós temos a previsão de quando é cabível o recurso das decisões do TSE. No artigo 121, parágrafo quarto, temos a previsão de quando será cabível o recurso das decisões dos tribunais regionais eleitorais. Claro, quem vai julgar esse recurso é o TSE. Mas e as demais competências da Justiça Eleitoral? Onde estão atualmente previstas? Já sabemos que a previsão, a criação, a instituição de novas competências dá-se por ato de lei complementar. Mas e se quisermos visualizar hoje as competências da Justiça Eleitoral? Onde devemos consultar? Atualmente as competências da Justiça Eleitoral estão inscritas no Código Eleitoral. Se formos ao artigo 22 e 23 do Código Eleitoral, temos a descrição das competências do TSE. Se formos ao artigo 29 e 30 do Código Eleitoral, as competências dos tribunais regionais eleitorais. Artigo 35, competências dos juízes eleitorais. Artigo 40, as competências das juntas eleitorais. Separei a nossa aula de hoje para conversarmos sobre estas competências. Lembrando que, caso queiramos instituir uma nova competência, hoje será exigível a edição de uma lei complementar. Aliás, isso já foi feito pelo Congresso Nacional. Se você abrir aí o seu Código Eleitoral no artigo 22, inciso 1º, a linha J, você verá que o Congresso Nacional inseriu uma nova competência ao TSE. Quando, da aprovação do Código Eleitoral, que é a lei ordinária 4737 de 1965, lá não tínhamos a competência para a Justiça Eleitoral julgar ação recisória. Não julgava a Justiça Eleitoral ação recisória. Entretanto, com a alteração, com a introdução da linha J no inciso 1º, no artigo 22, passou a ter o TSE, a competência para julgar a ação recisória. Aliás, o único órgão da Justiça Eleitoral que tem competência para julgar este tipo de ação é só o TSE. Os demais órgãos da Justiça Eleitoral não julgam a ação recisória, porque não receberam esta competência no TSE. Será cabível a propositura desta ação que tem a finalidade de desconstituir decisões transitadas em julgado quando nós estivermos diante de um acórdão do TSE. Este acórdão do TSE, desde que trate sobre inelegibilidade. Este acórdão pode ser rescindido a partir do ajuizamento da ação recisória, só neste caso, só para tratar sobre inelegibilidade, se a ação recisória for ajuizada no prazo decadencial de 120 dias. E quem incluiu essa nova competência ao TSE ou nas atribuições do TSE? A Lei Complementar 86 de 96, o TSE não tinha, recebeu uma nova competência por lei complementar. Respondendo a dúvida da nossa telespectadora, a instituição de novas competências para a Justiça Eleitoral dá-se a partir de lei complementar. Quais são as principais atribuições da Justiça Eleitoral? A partir de agora, eu e você veremos quais são as principais competências que foram atribuídas à Justiça Eleitoral, começando pela Junta Eleitoral. As competências das Juntas Eleitorais estão inscritas no artigo 40 do Código Eleitoral. Acompanhe aí comigo, abra o artigo 40 do Código Eleitoral. Lá tem a previsão de que as Juntas Eleitorais competem processar e julgar. Inciso I, qual é a principal ou a primordial competência da Junta Eleitoral? Ou qual era a primordial competência da Junta Eleitoral? Inciso I diz, apurar no prazo de 10 dias as eleições que se realizarem na zona de sua jurisdição. Veja, a principal competência da Junta era apurar as eleições e, para apurar as eleições, as Juntas tinham prazo de 10 dias. Com a adoção do sistema eletrônico de votação, esta competência foi esvaziada, já que a apuração, a totalização dos votos, dá-se de forma eletrônica. Aliás, no próprio dia da eleição, no próprio dia da votação, já temos o resultado das eleições. A menos de duas, três horas após o encerramento das eleições, já sabemos quem são os candidatos eleitos, sem a intervenção das Juntas Eleitorais. Pergunta que fica, esta competência da Junta Eleitoral de apurar as eleições que se realizarem no prazo de 10 dias, essa competência foi revogada? Essa competência da Junta Eleitoral não foi revogada. A Junta Eleitoral mantém essa competência desde que haja a realização de eleições manuais. As eleições manuais não foram extintas. É possível que tenhamos ainda eleições manuais. Quando? Quando as urnas eletrônicas, quando houver uma falha no sistema eletrônico de votação. Imagine que em uma determinada sessão eleitoral, houve a instalação de uma urna, esta urna eletrônica falhou. Essa urna será substituída por uma outra urna eletrônica. Mas imagine que a substituta também tenha falhado. E agora, como é que as eleições serão realizadas naquela sessão eleitoral? Por meio de eleição manual, os eleitores colocarão o seu voto em uma cédula, depositarão essa cédula em uma urna inviolável e, ao final, quem vai apurar os votos dados nessa sessão em que houve a adoção do sistema manual de votação, são as juntas eleitorais. Assim, manteve-se a competência das juntas eleitorais para apurar as eleições nas sessões eleitorais em que houver a adoção do sistema manual de votação. Segunda competência das juntas eleitorais é das juntas eleitorais. Resolver as impugnações que se realizarem no processo de votação. Isso quer dizer que, se no processo de votação, alguém impugnar naquele... A junta eleitoral está coordenando a apuração das eleições. Houve uma impugnação de um voto que foi contado. Quem resolve essa impugnação nas eleições manuais, na contagem manual dos votos? As juntas eleitorais. A competência para a solução das impugnações no processo de votação também é... No processo de votação manual, claro, também é uma competência das juntas eleitorais. Próxima competência, expedir o boletim de apuração. Você vai me falar, não, professor, está errado, porque eu já fui integrante de uma mesa receptora de votos. Eu era o presidente da mesa. Quando terminou a votação, eu apertei um botão na urna eletrônica e já saiu o boletim da urna. Professor, não é a junta que expede esse boletim, mas a urna eletrônica. É verdade. É verdade que o boletim da urna é expedido automaticamente nas sessões em que há a utilização do sistema eletrônico de votação. Mas e nas demais sessões em que há a adoção do sistema manual de votação? Como que se dá a expedição do boletim de apuração? Nestas demais sessões em que, por erro, por falha, não foi possível adotar o sistema eletrônico de votação e a eleição ocorreu de forma manual, a expedição do boletim de apuração será feita pela junta. Após a apuração, a junta vai apurar no prazo de dez dias, vai resolver as impugnações e, finalmente, vai expedir o boletim de apuração. Papel da junta eleitoral exercida quando houver a adoção do sistema manual de votação. Quarta competência, esta é a atual principal competência da junta eleitoral. Qual que é essa competência? Veja aí o artigo 40, inciso 4º do Código Eleitoral. Diz o Código Eleitoral que as juntas vão expedir os diplomas aos eleitos para cargos municipais. Pessoal, o que é o diploma? Ah, professor, é quando a gente termina um determinado grau acadêmico, a gente recebe um diploma. Não estou falando disso, estou falando do diploma no processo eleitoral. O que é o diploma? É um documento formal e solene expedido pela justiça eleitoral que declara que o candidato foi validamente eleitor e está apto a ser empossado. Todos os candidatos, ao final da eleição, quando são eleitos, recebem da justiça eleitoral um diploma. Com este documento, o candidato vai até a casa respectiva e é empossado no seu cargo eletivo. Ninguém é empossado sem diploma. Recebe-se inicialmente um diploma, pega esse e vai lá no dia da posse. No dia da posse, quem está sem diploma não é empossado. Nos cargos municipais, quais são os cargos? Prefeito, vice-prefeito, vereador, quem expede o diploma são as juntas eleitorais. Então, atualmente, esta é a principal atribuição exercida pelas juntas eleitorais. A partir de agora, nós veremos algumas competências da justiça eleitoral distribuídas por temas. Quero tratar inicialmente sobre a competência para fazer o registro de candidatura e a competência para diplomar. Como que se dá o exercício dessa competência pelos diversos órgãos da justiça eleitoral? Pessoal, o registro de candidatura é uma das importantes atribuições da justiça eleitoral que inaugura o processo eleitoral. Qualquer candidato que queira participar das eleições deve fazer um pedido de registro de candidatura à justiça eleitoral? Neste pedido de registro de candidatura, o candidato vai comprovar à justiça eleitoral que preenche todas as condições de elegibilidade, preenche os requisitos para participar das eleições e que não é inelegível. A justiça eleitoral recebe esse pedido e afere se o candidato está ou não apto a participar das eleições. Segundo o artigo 11 da lei 9.504 de 97, o pedido de registro de candidatura deve ser apresentado à justiça eleitoral até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. Então há uma data específica limite para a apresentação dos pedidos de registro de candidatura até 19 horas do dia 15 de agosto. Quem é que faz o pedido de registro de candidatura? Em regra, os partidos políticos apresentam o pedido de registro dos candidatos que foram escolhidos por ele partido na convenção partidária. Então o partido reúne todos os seus candidatos que foram escolhidos e apresentam um pedido coletivo de registro de candidatura. Mas esse pedido é apresentado em qual órgão da justiça eleitoral? O pedido de registro deve ser apresentado perante o TSE nas eleições presidenciais. Então aqueles candidatos que queiram participar das eleições para presidente e vice-presidente da república devem apresentar o seu pedido perante o TSE, é claro, por meio do seu partido político. Por outro lado, aqueles candidatos que querem participar das eleições estaduais e das eleições federais devem apresentar o seu pedido de registro de candidatura nos tribunais regionais eleitorais. Então quem quer participar das eleições para governador, vice-governador, deputado estadual, eleições estaduais ou quem quer participar das eleições para deputado federal, senador da república, eleições federais, o pedido de registro de candidatura é apresentado perante o Tribunal Regional Eleitoral do respectivo estado. Quem quer participar das eleições para deputado federal do estado do Ceará, vai apresentar o seu pedido de registro de candidatura ao TRE Ceará. Quem quer participar das eleições para governador do estado do Amapá, vai apresentar o seu pedido de registro de candidatura ao TRE Amapá. Então o pedido é apresentado no TRE, nas eleições estaduais e eleições federais, cuidado, inclusive para o cargo de senador. É verdade que o senador é eleito para integrar uma das casas do Poder Legislativo da União. Entretanto, o pedido é apresentado no TRE do respectivo estado. E finalmente, nas eleições municipais, o pedido de registro de candidatura é apresentado perante o juiz eleitoral. O juiz eleitoral faz o registro, analisa o pedido de registro de quem quer participar das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Junta eleitoral não tem competência para fazer o registro de candidatura. E na diplomação? Quem diploma? A diplomação dos eleitos é feito por três órgãos da justiça eleitoral. Se estivermos falando do TSE, o TSE vai expedir o diploma aos eleitos para o cargo de presidente e vice-presidente da República. Só. Quem expede o diploma é o TSE. Quem assina o diploma é o presidente do TSE. A competência para diplomação nas eleições presidenciais? TSE. Nas eleições estaduais e federais, nas eleições para governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador da República, os diplomas são expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Esse diploma é expedido pelo TRE, mas assinado, subscrito pelo presidente do TRE. Então, essa é a competência do TRE na diplomação. Competência do TRE e do TSE é análoga à competência para fazer o registro de candidatura. O TSE registra a candidatura nas eleições presidenciais, expede o diploma nas eleições presidenciais. O TRE registra a candidatura nas eleições estaduais e federais, expede também o diploma nas eleições estaduais e federais. Pergunta. Quem registra a candidatura nas eleições municipais? O juiz eleitoral. Ah, então quer dizer que também é o juiz eleitoral que expede o diploma? Não. Eu e você acabamos de estudar quando tratamos especificamente das competências das juntas eleitorais. Eu e você lemos o artigo 40, inciso 4º do Código Eleitoral. E eu e você vimos que segundo o artigo 40, inciso 4º do Código Eleitoral, a competência para diplomar nas eleições municipais é de quem, gente? Da junta eleitoral. Quem registra a candidatura nas eleições municipais? Quem registra? Juiz eleitoral. Quem expede o diploma nas eleições municipais? As juntas eleitorais. E agora, antes de irmos à nossa próxima competência, vamos ouvir a dúvida dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se a justiça eleitoral pode julgar litígios não eleitorais. Quanto ao estabelecimento da competência da justiça eleitoral, aqui a gente, até agora, tratamos do registro de candidatura e da diplomação. Atos intimamente ligados ao direito eleitoral. Mas será que a justiça eleitoral também julga litígios não eleitorais? E você já vimos que a delimitação, a definição da competência da justiça eleitoral está diretamente ligado ao conceito, à caracterização do direito eleitoral. Aqueles litígios que envolvam a aplicação do direito eleitoral ou que tenham relação com o direito eleitoral, esses litígios são processados e julgados pela justiça eleitoral. Mas essa justiça julga também litígios não eleitorais? De forma excepcional. Temos litígios não eleitorais que são processados e julgados pela justiça eleitoral. O primeiro deles são os litígios partidários. Ah, professor, os litígios partidários são processados e julgados pela justiça eleitoral? Em regra, não. Em regra, os litígios partidários são processados e julgados na justiça comum estadual. Excepcionalmente, quando o litígio partidário impactar nas eleições, impactar no processo eleitoral, por causa do reflexo no processo eleitoral, esse litígio será processado e julgado na justiça eleitoral. É a primeira exceção. Segunda exceção. A segunda exceção decorre do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mandado de segurança 26.604, 26.603 e 26.602. Nestes mandados de segurança, o Supremo Tribunal Federal diz que a deslealdade de um parlamentar eleito com o seu partido político gera perda do cargo. E quem ia julgar a ação de perda de mandato parlamentar por infidelidade partidária? Ou a justiça eleitoral? E segundo o TSE, ao editar a resolução TSE 22.610, quem ia exercer essa competência seria o TSE, nos cargos federais, não deputado federal, e o TRE, nos demais casos, nos casos de deputados estaduais e vereadores. Estes são os casos em que teremos a atuação da justiça eleitoral em litígios não eleitorais. E já que estamos tratando de litígios não eleitorais, será que a justiça eleitoral julga crimes? Será que foi definida ou atribuída a competência para a justiça eleitoral poder julgar em alguma situação alguns tipos de crimes? A competência para a justiça eleitoral julgar crimes está inscrita no artigo 22, quando trata do TSE, no artigo 29, quando trata dos TRS e no artigo 35, quando o Código Eleitoral trata dos juízes eleitorais. Em regra, os crimes eleitorais são processados e julgados perante o juiz eleitoral. Aliás, caso exista conexão ou continência entre um crime eleitoral e um crime comum, se nós tivermos um crime comum conexo a um crime eleitoral, você estudou com o seu professor de processo penal que a justiça eleitoral tem a competência mais forte, ou seja, vai exercer a visa atrativa, vai atrair o julgamento também do crime comum. Então, todas as vezes que um crime eleitoral estiver conexo a crime comum, a justiça eleitoral vai julgar o crime comum também. Julgo eleitoral e julgo comum, vírgula. Julgo eleitoral salvou quando houver uma conexão entre um crime eleitoral e um crime doloso contra a vida. Neste caso, segundo a doutrina majoritária, há uma cisão. O Tribunal do Júri julga o crime doloso contra a vida, segundo o artigo 38, segundo o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal e a justiça eleitoral vai julgar o crime eleitoral. Mas quem julga os crimes eleitorais? O juiz eleitoral. É o órgão da primeira instância da justiça eleitoral que julga os crimes eleitorais. Quando qualquer cidadão praticar um crime eleitoral, será o juiz eleitoral que vai julgá-lo. Então, estamos diante da primeira instância da justiça eleitoral. Mas será que os tribunais eleitorais também julgam crimes eleitorais? Sobre este tema, eu queria ouvir a dúvida dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber em que situações o TSE julgará os crimes eleitorais. Veja, será que o TSE ou os TRS julgam crimes eleitorais? Já vimos que, em regra, os crimes eleitorais são processados e julgados perante a primeira instância. Mas é possível que os demais tribunais eleitorais julguem as autoridades que têm foro por prerrogativa de função, com a finalidade de atribuir independência, liberdade, para a atuação de algumas autoridades ocupantes de cargos públicos chaves importantes, que podem sofrer pressões para não atuarem em um caso ou atuarem de forma ilícita em outro caso, atribuiu-se a essas autoridades o foro por prerrogativa de função. Quem tem foro por prerrogativa de função no TSE? Se formos ao artigo 22, inciso 1º, a linha D do Código Eleitoral, lá temos a previsão de que o TSE vai processar e julgar os crimes eleitorais cometidos pelos seus próprios ministros e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes dos TRS. Veja, segundo o Código Eleitoral, do artigo 22, inciso 1º, o TSE julga os seus próprios membros quando praticarem crimes eleitorais e também os membros dos tribunais regionais eleitorais. Por outro lado, o artigo 102, inciso 1º, a linha D, a linha C da Constituição Federal, dispõe que o Supremo Tribunal Federal julga, nos crimes comuns e de responsabilidade, julga os ministros de tribunais superiores. Imagine o ministro do TSE. O ministro do TSE é o ministro de um tribunal superior. Se ele pratica crime comum, quem é que vai julgá-lo? O Supremo Tribunal Federal. O Código Eleitoral diz que se ele praticar um crime eleitoral, quem vai julgá-lo é o TSE. E ficou a dúvida. Será que o TSE julga realmente os seus próprios ministros quando praticarem crimes eleitorais? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o TSE não julga os seus próprios ministros. Por quê, gente? Crime eleitoral é um tipo de crime comum. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há distinção entre distinção conceitual, entre natureza jurídica, entre crime eleitoral e crime comum. O crime eleitoral é um tipo de crime comum. E se a nossa Constituição Federal diz que o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, julgam os ministros dos tribunais superiores, logo, quando o ministro do TSE praticar um crime eleitoral, que é um tipo de crime comum, ele será julgado pelo STF. Não é julgado pelo TSE. O TSE não tem competência criminal para julgar os seus próprios ministros. e ressalva o A ainda, no artigo 22, inciso 1º, do Código Eleitoral, a previsão de que o TSE julgaria os juízes dos TRS nos crimes eleitorais. Será que essa competência do TSE foi mantida? Será que o TSE vai processar e julgar nos crimes eleitorais os juízes membros dos tribunais regionais eleitorais? Pessoal, o artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, dispõe que compete ao STJ processar e julgar nos crimes comuns os juízes dos tribunais regionais eleitorais. Veja, se um juiz membro do TRE pratica um crime comum, quem é que julga? O STJ. E eu e você já vimos que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crime comum, o crime eleitoral é um tipo de crime comum. Se é um tipo de crime comum e o juiz membro do TRE praticar um crime eleitoral, quem vai julgá-lo é o STJ. Concluindo, o TSE não tem competência penal originária. A Constituição de 1988 revogou, não recepcionou a competência penal originária do Tribunal Superior Eleitoral. Se formos ao artigo 29, inciso 1º, do Código Eleitoral, lá há a previsão de que o TRE julga os juízes eleitorais nos crimes eleitorais. E agora, será que essa competência do TRE foi mantida ou também não foi recepcionada pela Constituição de 1988? Quanto a esta competência do TRE, para que a gente responda se ela foi ou não recepcionada pela Constituição, precisamos analisar o que diz o artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. E o que diz esta disposição? Esta disposição trata do foro por prerrogativa de função dos juízes de direito. E por que esta competência é importante? Porque o juiz eleitoral é um juiz de direito. E quando um juiz de direito praticar um crime comum ou crime de responsabilidade, quem julga o juiz de direito? O TJ. Compete ao Tribunal de Justiça ao qual o juiz é vinculado, processá-lo e julgá-lo nos crimes comuns e de responsabilidade. Aí a sua resposta imediata seria então, ah, professor, quer dizer então que a competência do TRE também está revogada, não é? Não, não é, gente. Por quê? Abra aí a sua Constituição no artigo 96, inciso 3º. Veja o que disse a Constituição Federal. Disse assim, Compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade os juízes de direito, vírgula, ressalvada a competência da justiça eleitoral de forma expressa. A Constituição Federal manteve a competência da justiça eleitoral para julgar os juízes de direito quando praticarem crimes eleitorais. Porque na parte final do artigo 96, inciso 3º, está escrito assim, vírgula, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Por isso, caso um juiz eleitoral pratique um crime eleitoral, ele será processado e julgado perante o Tribunal Regional Eleitoral. Mas será que o TRE só tem competência para julgar os juízes eleitorais? Não julga mais ninguém quando praticarem crimes? Como que se dá essa competência criminal do TRE? Pessoal, o artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal trata do foro por prerrogativa de função do prefeito caso o prefeito cometa crime comum. Quem vai julgar o prefeito? O Tribunal de Justiça, o prefeito recebeu foro por prerrogativa de função perante o órgão da segunda instância da justiça, comum estadual. Em qualquer crime, a Constituição não fala. A Constituição fala que o prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça, ponto e vírgula. Não tem mais nada aí no artigo 29, inciso 10. Entretanto, interpretando a competência para o processo e julgamento dos prefeitos, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, editou duas súmulas. A súmula 208, a súmula 209. Na súmula 208 e 209, o STJ diz assim, se o prefeito cometer crime de desvio de verba incorporada ao patrimônio do município, ou seja, se o prefeito cometer um crime que atente contra o interesse do município, quem vai processá-lo e julgá-lo é o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado. Continua o STJ. Por outro lado, se o prefeito cometer crime de desvio de verba federal, que foi mantido com o município mediante convênio, ou seja, o prefeito afrontar o interesse da União, cometer um crime federal, quem é que vai processar e julgar o prefeito? O Tribunal Regional Federal. Nos crimes comuns, quem julga? O TJ. Nos crimes federais, quem julga o prefeito? O TRF. E nos crimes eleitorais, quem julga o prefeito nos crimes eleitorais por paralelismo constitucional, aplicando então o princípio da simetria. Se quem julga o prefeito no crime comum é o TJ, no crime federal é o TRF, no crime eleitoral, quem vai julgar o prefeito será o Tribunal Regional Eleitoral. Assim, o prefeito tem foro por prerrogativa de função nos crimes eleitorais perante o Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado. Também os TRF processam e julgam os crimes eleitorais cometidos pelas demais autoridades que têm o foro por prerrogativa de função perante o TJ. As autoridades que receberam foro por prerrogativa de função na Constituição do Estado e são processadas e julgadas perante o Tribunal de Justiça do Estado nos crimes eleitorais. Essas autoridades são processadas e julgadas perante o Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, aumentou-se ou pode-se ampliar a competência do TRE para o julgamento dos crimes eleitorais, já que este TRE processa todas as autoridades que, nos crimes comuns, sejam julgadas no TJ. Nos crimes comuns, mas nos eleitorais, serão processadas e julgadas perante o TRE. A partir de agora, trataremos da competência para o registro de partido político. Será que a Justiça Eleitoral faz o registro de partido político? Pessoal, a competência da Justiça Eleitoral para fazer o registro de partido político está inscrita no artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal. A Constituição Federal diz, nesse artigo 17, parágrafo 2º, diz assim, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, os partidos políticos registrarão seus estatutos no TSE. Mas como é que funciona esse registro? Eu quero ir com você agora à lei dos partidos políticos para que você rapidamente entenda como que se dá o processo de formação dos partidos políticos. A organização de um partido político está sujeita ao princípio da liberdade partidária. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Isso está lá no artigo 17 da Constituição Federal, no artigo 17 caput. Vamos continuar a leitura do artigo 17, abre aí a sua Constituição Federal. Diz assim, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, vírgula, resguardados. O regime democrático, a soberania nacional, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais. Também deve observar o caráter nacional, a proibição de recebimento de recursos de entidades ou governos estrangeiros, o dever de prestação de contas à justiça eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É isso que diz o artigo 17 caput. Mas é livre a criação de partidos. Mas como que se cria partidos políticos no Brasil? O processo de criação envolve três fases. A fase inicial não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Em um primeiro momento, o partido político vai adquirir personalidade jurídica. E como é que o partido político adquire personalidade jurídica? De acordo com o princípio, de acordo com as regras inscritas no Código Civil. Como é que as pessoas jurídicas adquirem personalidade jurídica? Inscrevendo, registrando os seus atos constitutivos no órgão competente. E qual é o órgão competente para fazer este ato? Depende. Se estivermos tratando de sociedades empresárias, o órgão competente é o registro público de empresas mercantis, mais conhecido como junta comercial. Por outro lado, se estivermos tratando de pessoas jurídicas não empresárias, o registro, a aquisição da personalidade jurídica, dá-se com o registro no cartório. No cartório de registro civil e de pessoas jurídicas. Contudo, o partido político tem que registrar os seus atos constitutivos em um órgão específico. E qual é este órgão? Veja aí o que diz o artigo 8º da Lei nº 9.096. E o que diz esta disposição? Segundo o artigo 8º da Lei nº 9.096, o partido político deve levar os seus atos constitutivos a registro no cartório de registro civil e de pessoas jurídicas da capital federal. É em Brasília que os partidos políticos devem registrar os seus atos constitutivos para adquirir personalidade jurídica. Adquirida a personalidade jurídica, passa-se a um segundo momento, que é o partido político demonstrar o seu caráter nacional. É impossível a criação de um partido político com caráter estadual, com caráter regional ou com caráter municipal. Todo partido político deve ter caráter nacional. E como que os partidos políticos demonstram o seu caráter nacional? Por meio do apoiamento mínimo. O meio de demonstração da aquisição do caráter nacional do partido é buscando assinaturas de eleitores. E quantas assinaturas são necessárias? Será que o partido político deve buscar assinaturas ou apoio de eleitores que correspondam a quantas assinaturas ou quantos eleitores? Esta previsão está no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei nº 9.096, de 1995. E lá está dito que o partido político deve buscar assinaturas de eleitores que correspondam, e veja, com a alteração da Lei nº 13.107, de 2015, limitou-se ainda mais essa busca do apoiamento, porque disse que o partido político deve buscar o apoio de eleitores não filiados a partidos políticos. Quantos apoios? Quantas assinaturas? Assinaturas que correspondam a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, vírgula, não computados os votos em branco e os votos nulos. Então deve-se avaliar, na última eleição, quantos foram os votos válidos da eleição para a Câmara dos Deputados. Desse total, meio por cento será o número mínimo de assinaturas. Essas assinaturas, como o partido político, tem que ter caráter nacional, porque atualmente é mais de 600 mil assinaturas que o partido político deve buscar. Se precisássemos buscar essas 600 mil assinaturas, onde seria mais fácil? Claro, no Estado de São Paulo. Mas é possível buscar as assinaturas em um Estado só? Segundo o artigo 7º, parágrafo 1º, essas assinaturas devem ser buscadas em um prazo de dois anos em pelo menos um terço dos Estados. Então deve-se buscar as assinaturas em nove Estados ou em oito Estados mais o Distrito Federal. E em cada um dos Estados em que foi-se buscar o apoio dos eleitores, tem que se conseguir um décimo por cento dos eleitores que votarem cada um deles. Essas listas de assinaturas que contêm o apoio dos eleitores, a criação de uma nova agremiação partidária, feita essa lista e essa lista é organizada por zona eleitoral. Em cada zona, organiza-se essas listas de apoio e essas listas são levadas para conferência na zona. Leva-se a conferência do número de assinaturas, se quem assinou é eleitor, se o número do título eleitoral corresponde ao número do título daquele eleitor, se a assinatura é válida, leva-se isso à conferência perante o cartório eleitoral. Feita essa conferência, os partidos políticos passam para uma próxima etapa no caráter nacional, que é registrar os órgãos de direção estadual nos nove Estados que foi conseguido o apoiamento mínimo. Então leva-se ao TRE demonstrando que, a nove TRS pelo menos, demonstrando que foi conseguido naquele Estado X assinaturas, os TRS expedirão uma certidão e, finalmente, passa-se a uma última etapa. Cumprido o caráter nacional, passa-se, finalmente, a aplicação do que diz o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição. E o que o partido vai fazer? Onde é que o partido será registrado depois? Pessoal, segundo o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição, depois que o partido já existe, depois que o partido demonstrou o seu caráter nacional, ele é levado a registro no TSE. Se você ler o que diz o artigo 22, inciso 1º, a linha A do Código Eleitoral, lá está explícito que o TSE vai fazer o registro do órgão de direção nacional do partido e do próprio partido político. é levado a registro no TSE quando já tem o caráter nacional. Isso está inscrito também no artigo 9º da Lei nº 9.096, de 1995. E qual a finalidade do registro do partido político no TSE? Leva-se a registro no TSE para que, a partir deste registro, o partido político possa usufruir, possa titularizar os direitos partidários. Até o registro no TSE, antes desse registro, já é partido político, mas não titulariza os direitos partidários. Registrou no TSE, a partir deste registro, o partido político terá direito de acessar os recursos do fundo partidário. terá direito ainda a ter acesso gratuito ao rádio e televisão. Também o partido político vai ter, além do acesso gratuito ao rádio e televisão, vai ter a exclusividade da sigla, do nome e dos símbolos. E, finalmente, vai poder lançar candidatos. Veja, esses quatro direitos partidários decorrem do registro do partido político no TSE. Por isso que o Código Eleitoral diz que o TSE registra os órgãos do partido político, o órgão de direção nacional. Mas, e o TRE? Será que o TRE faz o registro de partido político também? Segundo o artigo 29, inciso 1º, a linha A do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Regional Eleitoral fazer o registro dos órgãos de direção estadual e dos órgãos de direção municipal dos partidos políticos. Cuidado, o juiz eleitoral não tem competência para fazer registro de partido político. Não faz. Quem faz o registro dos órgãos estaduais e também dos órgãos municipais é o TRE. Embora o juiz eleitoral atue nas eleições municipais, o registro do partido político, do órgão municipal do partido político, é feito perante o Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado. Além disso, a justiça eleitoral tem a competência para julgar os conflitos de competência quando nós tivermos dois ou mais órgãos jurisdicionais querendo julgar o mesmo processo, conflito positivo de competência, ou dois órgãos jurisdicionais não querendo julgar o mesmo processo, surge a competência da justiça eleitoral para resolver este conflito. Imagine que nós tenhamos um conflito de competência entre dois juízes eleitorais. Quem vai resolver este litígio? Quem vai resolver este conflito? Será que a solução será do TSE ou do TRE? Depende. Depende de qual local de atuação desses juízes eleitorais. Porque diz o Código Eleitoral, no seu artigo 22, inciso 1º, que quando estivermos diante do conflito de competência entre juízes eleitorais de estados diferentes, neste caso, o conflito é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Veja, juízes eleitorais, um que atua em uma zona no Estado de São Paulo e outro que atua em uma zona do Estado de Minas Gerais, como esses juízes estão sujeitos à jurisdição de TREs diferentes, o conflito será processado e julgado pelo TSE. Diferentemente, o artigo 29, inciso 1º do Código Eleitoral, diz que o TRE vai processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre juízes eleitorais do respectivo Estado, ou seja, caso dois juízes eleitorais que exercem as suas funções em zonas eleitorais do Estado de Santa Catarina, os dois atuam no Estado de Santa Catarina, se surgir este conflito, quem vai resolver o conflito de competência será o TRE Santa Catarina, o TRE que exerce a jurisdição sobre este respectivo Estado. Mas, transportando esse conflito de competência para um conflito de atribuições, imagine você que nós estejamos diante de um conflito entre membros do Ministério Público. Imagine que promotores eleitorais ou procuradores regionais eleitorais estejam em um conflito de atribuições, quem resolve o conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público, que atuam perante a Justiça Eleitoral, quem é? Pessoal, o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público que atuem na Justiça Eleitoral, imagine que dois promotores eleitorais que atuam no mesmo Estado estejam em um conflito de atribuições, quem vai resolver? O Procurador Regional Eleitoral. E se forem de promotores eleitorais que atuam em Estados diferentes, compete ao Procurador-Geral Eleitoral. Claro que é o Procurador-Geral da República, mas quem vai exercer, quem vai resolver este conflito? Procurador-Geral Eleitoral não é a Justiça Eleitoral. Os conflitos de atribuições são resolvidos pelos próprios membros que atuam e exercem as funções eleitorais, ou o Procurador Regional Eleitoral, ou então o Procurador-Geral Eleitoral. Não é a Justiça Eleitoral que atua. Tem ainda a Justiça Eleitoral competência para processar e julgar as exceções. Imagine você que nós estejamos diante de uma exceção de impedimento, uma exceção de suspeição. As exceções são incidentes processuais, exceção de suspeição e exceção de impedimento, incidentes processuais que têm a finalidade de retirar da atuação de um determinado feito membros do Poder Judiciário que tenham a imparcialidade maculada. Imagine que um juiz é o esposo da advogada que atui num processo eleitoral. Ele não pode atuar neste processo, porque ele tem interesse no resultado da causa. Ele não será imparcial, já que a advogada da parte é sua esposa. Quem vai julgar as exceções de impedimento e as exceções de suspeição? Temos dois órgãos da Justiça Eleitoral com competência para julgar as exceções de impedimento, as exceções de suspeição. Já adianto para vocês. Os juízes eleitorais, as juntas eleitorais, não têm competência para julgar a exceção de impedimento e a exceção de suspeição. Quem é que julga? Ou o TSE, ou o Tribunal Regional Eleitoral. O TSE vai processar e julgar a exceção de suspeição e a exceção de impedimento quando ela for oposta em face dos seus ministros, em face do Procurador-Geral Eleitoral, em face dos servidores da Secretaria do TSE. Nestes três casos, o processo e julgamento da exceção cabe ao TSE. Por sua vez, o Tribunal Regional Eleitoral terá competência para processar e julgar a exceção de suspeição e a exceção de impedimento quando ela for oposta em face dos juízes membros do TRE. Então, se houver a oposição de uma exceção em face dos próprios juízes dos TREs, quem é que julga? O próprio TRE. Em face do Procurador Regional Eleitoral, que oficia perante o TRE, em face dos servidores da Secretaria do TRE, em face do juiz eleitoral e em face do escrivão eleitoral, que atua lá na zona eleitoral, nestas situações, a exceção de suspeição, a exceção de impedimento, são processadas e julgadas perante o Tribunal Regional Eleitoral. Para a gente terminar a análise das principais competências da justiça eleitoral, temos que avaliar a competência para julgar as ações eleitorais. Contratar da competência para julgar as principais ações eleitorais. E quem tem competência para julgar estas ações? Pessoal, a competência para o julgamento das ações eleitorais são elas. Vamos analisar a competência para julgamento das representações da Lei 9.504, da ação de investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22 da Lei 64 de 90, da ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. E para o julgamento da ação de investigação, prevista no artigo 30A da Lei 9.504, quem julga estas ações será o órgão da justiça eleitoral que tem competência para atuar nas eleições respectivas. Quem faz o registro de candidatura nas eleições municipais é o juiz, logo, ele julga estas ações eleitorais nas eleições municipais. Quem faz o registro de candidatura nas eleições estaduais, nas eleições federais, é o TRE. Logo, estas ações eleitorais nas eleições estaduais, nas eleições federais, são julgadas pelo TRE. Finalmente, nas eleições presidenciais, as ações eleitorais são processadas e julgadas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Mas todas as ações eleitorais são de igual competência? Será que para todas é igual? É sempre o juiz eleitoral nas eleições municipais, o TRE nas eleições estaduais e federais, e o TSE nas eleições presidenciais, ou há alguma exceção? Então, se formos ao artigo 262 do Código Eleitoral, lá há a previsão para o ajuizamento de uma ação que o nome é um pouco diferente. E qual é a ação prevista no artigo 262 do Código Eleitoral? É chamada de recurso contra a expedição do diploma. Quem tem competência para julgar o recurso contra a expedição do diploma? Depende, gente. Imagine você, quem expede o diploma aos eleitos nos cargos municipais? Quem expede o diploma? A junta eleitoral. Quem é que vai julgar o R-SED nas eleições municipais? É o TRE, porque o TRE julgará um ato da junta eleitoral. Quem julga o R-SED nas eleições estaduais e federais? O TSE, porque vai julgar um ato que foi expedido pelos TREs. Então, o TSE julga o R-SED nas eleições estaduais e federais. E nas eleições presidenciais? Quem julga o R-SED? Não cabe recurso contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais. Com isso, nós terminamos o nosso curso sobre a justiça eleitoral. Extremamente feliz com a sua audiência. Nós chegamos ao fim de um ciclo. Entendemos o funcionamento dessa justiça, a composição, as funções e as principais competências atribuídas. A TV Justiça agradece a sua participação, agradece a sua presença. Não perca. E se você quiser ver o reprise, acesse o site da TV Justiça. Você acessará o reprise do nosso programa. No mais, que Deus te abençoe e eu te espero em uma próxima oportunidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet. 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 Obrigado.